Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me importa as costas e dá um cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão